A KCF Moto. Diversão, off-road, tecnologia e desempenho. Isso é CFMoto. Localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a KCF Moto está sempre empenhada em fornecer um valor de utilidade ideal para cada produto, provando ser o parceiro ideal para aproveitar a vida e explorar o mundo. E é esse poder que nos impulsiona a oferecer produtos excepcionais e confiáveis. Somos a única empresa especializada em off-road que produz suas máquinas no Brasil, tudo isso graças à mais nova avançada tecnologia, em conjunto com o ano de garantia, contra outras marcas que são apenas seis meses. Nossa estrutura segue um padrão rigoroso para o melhor atendimento, onde o intuito é sempre fazer o melhor em oferecer o quadriciclo certo para cada situação, seja no trabalho ou lazer. Você pode adquirir seu CFMoto pelo nosso site www.akcfmoto.com.br, Google Plataformas de Vendas e Redes Sociais. Em qualquer lugar, estamos a um clique de você. E assim, continuamos nosso legado, proporcionando uma experiência off-road inesquecível. Visite nossa loja na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. Uma loja ampla e supermoderna, com design sofisticado, além de profissionais capacitados, prontos para te receber de braços abertos. AKCF Moto. Juntos, muito além da experiência. Agradecível. 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 Agradecível.